Oi meu povo, tudo bem? Hoje eu vim mostrar, na verdade eu vim fazer um vídeo baseado no vídeo que eu assisti da Magna Paulo O dia que eu assisti esse vídeo eu comentei com vocês no Instagram, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo do canal dela Pra quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu amo o trabalho dela E ela fez um vídeo que eu achei muito legal, eu falei, nossa que bacana né Que é assim, uma necessaire com as maquiagens que você, entre aspas, precisa ter Não precisa ter muito mais que isso Eu assisti esse vídeo, gostei muito do tema Daí conversei com ela hoje, falei, Magna, posso fazer um vídeo parecido com o seu? E ela falou, claro, eu vou adorar ver e tal, então eu tô aqui pra fazer isso Nesse final de semana eu trouxe só uma necessaire deste tamanho pra casa do Gabriel Por que que eu falo só? Porque gente, na verdade eu trouxe a outra também Que é de pincéis, mas o de pincéis eu já mostrei pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo também Tá? Só que é o seguinte Eu sempre, eu gosto de, eu amo comprar maquiagens, eu tenho muitas maquiagens Ninguém precisa ter a quantidade de maquiagens que eu tenho Mas eu gosto, me faz bem comprar, me faz bem me maquiar Eu uso todas as minhas maquiagens Então assim, eu não vejo um problema nisso Eu acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta Dentro das nossas possibilidades e ok Tranquilo Então eu trouxe uma necessaire, eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa necessaire E assim, lógico que você não precisa ter os mesmos produtos que eu tenho aqui dentro Das mesmas marcas Mas pode se inspirar pra você criar a sua própria necessaire aí Principalmente muita gente que manda mensagem Lídia, tô começando a me maquiar agora, não sei muito como fazer Calma, vamos por partes, tá? Essa necessaire minha eu comprei na Riachuelo Eu amo essa cor Eu vou começar mostrando pra vocês Um item que eu sempre carrego na minha necessaire Que é um, opa, mexi vocês Um lip balm Gente, eu sempre carrego Na necessaire, em bolsa Carrego, tem aqui do lado da cama Tem do lado da minha cama Tem lip balm em tudo que é canto Porque os meus lábios são muito secos Eu detesto aquela sensação de lábios secos Esse aqui, eu recebi da Cris Do SOS Perfumes Ela vende lá do site dela Gente, é uma delícia Tem um cheirinho de sorvete de morango E você consegue ver que ele tem um aspecto diferente Eu acabei de passar, ó Ele aparenta estar sequinho Mas tem alguma coisa ali que tá hidratando Também gosto muito do da Nivea Que dá aquele brilho todo Parece que você tá com um gloss Adoro, tô me arrumando aqui Então, um lip balm, tá? Sempre tem no meu necessaire Aí, gente, tô pegando coisas aleatórias Eu carrego também o Fix Plus da MAC Que é um produto que eu gosto bastante Tanto pra potencializar sombra, iluminador Qualquer tipo de coisa que eu queira usar E quanto pra fixar maquiagem Então, eu termino de fazer a maquiagem Passo Ele deixa um aspecto mais bonito na maquiagem Porque não fica aquele... Eu sempre uso pó em maquiagem Porque minha pele é oleosa E eu sempre uso pó Então, pode ser a base mais mate do mundo Que eu tô usando pó Então, esse aqui ajuda muito no aspecto da maquiagem Ajuda a não craquelar Eu gosto bastante, tá? Esse é o Fix Plus O normal da MAC Aí, gente Vamos lá Eu trouxe aqui um primer Que é o Studio Primer Pro Aging Da Be Young Eu sempre gosto de ter um primer Mas que seja um serum Também algo do tipo Eu comprei esse aqui da Be Young Porque eu assisti muitas resenhas no Instagram Assisti muitas blogueiras Eu acho que vocês também estão fartos de ver No Instagram Mas assim É um produto bom? É Mas eu não sei se eu compraria de novo, não Tem outros que eu acho que eu gosto mais Mas é um produto bom, tá? Não é um produto ruim Esse aqui é o mate Por via das dúvidas Eu sempre levo mate Não sei se minha pele vai estar mais oleosa Não sei se minha pele vai estar mais seca Não sei como vai ser Então, eu levo mate Qualquer coisa Se minha pele estiver mais seca Eu vou aplicando o Fix Plus Que dá uma hidratadinha Tá? Então eu gosto de ter esse Mas eu ainda assim gosto de passar primer Esse aqui é um primer da Mary Kay Ó Ele tem fator de proteção 15 E ele é siliconado Eu sempre gosto de pegar primers siliconados Ó Tá vendo? Por quê? Porque esses primers Eles são ótimos pra deslizar a base Deslizar o corretivo Então eu tô aqui com o da Mary Kay hoje Mas eu amo da Ruby Rose É... Tem um de uma marca também Que eu encontrei Nas lojas Mel Que eu esqueci Já mostrei pra vocês Mas é siliconado Gosto também Então eu gosto muito de primers Siliconados Principalmente pra passar aqui na área dos olhos Passar aqui Gosto bastante O único primer que eu não trouxe aqui Que é um que eu gosto muito É um da Essence Pra ajudar nos poros Mas esse Studio Primer aqui Ele já dá uma ajudinha Então eu acabei nem trazendo Pra deixar a Necessaire um pouco menor Eu trouxe de base Essa aqui da Vult Que vocês viram que entrou no meu favorito Aí de... Desses últimos tempos, né Eu amo essa base da Vult A base que eu tô usando Ela é hiper líquida Hiper líquida Ó Tá vendo? Ela é hiper líquida A minha cor é... É sempre difícil ver Zero três Tá? Mas por que que eu tô usando tanto ela? Pra ela acabar logo Ela já tá quase no fim E o conta-gota dela estragou Então eu tenho que tirar E derramar a base pra usar Mas é uma base maravilhosa Muito boa mesmo Ela não dá aquela cobertura Mas pra isso eu venho com o corretivo depois Tá? Então assim Pra minha pele Na minha pele resolve muito É uma base que agora no verão É muito bacana Ai, Givô Num pagode à tarde Vou fazer alguma coisinha Essa base aqui Tem um custo-benefício Muito bacana Se eu vou comprar ela por enquanto Por enquanto não Porque eu ainda tenho que terminar Uma da Essência Eu comprei uma do mesmo estilo Da da MAC Porque, gente Quanto menos Reboco for a base Eu tô preferindo Então eu uso muito mais Minhas bases reboco Pra fazer vídeo Justamente pra acabar com elas Do que Pra usar no meu dia a dia mesmo Eu não gosto Me incomodo Enfim Não gosto Aí Essa aqui É fluida Eu amo Só que tô usando Porque o conta-gota dela estragou E aí Eu venho com um corretivo Eu sempre tenho um corretivo Eu sempre carrego Uma base levinha E um corretivo potente Por quê? Porque se eu precisar De mais cobertura Esse corretivo potente Vai dar conta de tudo Eu tenho outro muito bom também Que é o NW20 Da MAC Sensacional Muito bom mesmo E esse aqui Da Bruna Tavares Gente Ele é muito bom Ele cobre muito Muito Ele tem um pincel Bem grande Tá vendo? É Esse tom aqui Ele é mais claro Que a minha pele Então se eu quisesse usar Como base Não ia rolar Esse aqui é o NW20 Porque tem gente Que vai aplicando pontinhos E usa como base mesmo E depois vem com corretivo Eu tô usando ele só Como corretivo mesmo Eu tenho o NW10 Também Que eu gosto de De vez em quando Dar uma iluminada Quando a maquiagem É mais elaborada Mas esse aqui é o Multicover Da Bruna Tavares E é maravilhoso Pra você que tem Olheira funda Pra você que precisa Cobrir manchinha Ele é simplesmente Maravilhoso Eu tô com uma espinha aqui Eu passei ele Você vê o relevo da espinha Mas você não vê cor Você não vê nada Ele é maravilhoso Vende lá no site Da Guia Uniche E tem meu cupom de desconto Tá? Que é o Lidia Aí gente Depois do corretivo Eu sempre venho com pó E aí o pó também Que eu sempre escolho Carregar É um desses assim Mais Com mais cobertura Esse aqui é o MAC Studio Fix O meu é no tom NW20 O meu tá novinho Novinho Já usei tantos aqui Esse bichinho Demora acabar Gente Demora acabar E ele vem com esponjinha Também Eu aplico com a esponjinha Somente quando eu passo Só o corretivo Aí no resto do rosto Eu venho com a esponjinha Mas Fora isso Eu aplico com pincel Mesmo Fica muito bom Gosto muito desse pó E confere uma cobertura Bem alta Tá? Bem alta mesmo Então eu gosto Quando eu tô com uma necessaire pequena De levar Porque vai que Né? Aí Vamos lá Pra sobrancelhas Eu uso sempre O meu Ai meu Deus Uma coisa derramou aqui Oxi Eu uso sempre O meu Mislari Que eu amo Passar É um gelzinho Vou mostrar pra vocês Ó Ele não é molhadinho Desse jeito Tá? Ele fica molhadinho Desse jeito Porque eu passo Eu pingo sempre Diluidor de maquiagem Aí eu pingo Aí na hora que eu vejo Que ele tá secando Eu pingo de novo E fica maravilhoso Fica melhor pra você Dar uma definição Pra ele deslizar melhor Então esse aqui É muito bacana É um produtinho Bem barato Paguei R$12,90 Em Ponte Nova E o meu tom É o marrom escuro Eu comprei o da Mari Maria Também Mas o meu tom Eu comprei errado E aí acabei nem usando Vou dar pra minha mãe Que tem o cabelo Mais claro que o meu E... Mas eu gosto demais Desse aqui gente Não sai do lugar Fica perfeito Preenche Tá vendo? Gosto muito É muito fácil De trabalhar com ele E junto com ele Eu uso sempre Uma máscara Para sobrancelhas Essa daqui É da Queen Vocês já estão cansadas Fartas de ver Essa máscara Não acaba nunca É uma máscara Para sobrancelhas Da Queen Não tem nem Cor Cor talvez Não tem cor Não tem nada Aqui Mas tipo Eu uso isso Quase todos os dias E não acaba nunca Comprei na 25 de março E sempre dê preferência Para géis Para esses géis Que são Para a sobrancelha mesmo Do que Aquelas Máscaras Transparentes Que eu também usava Mas esse aqui Dá um aspecto Mais bonito Tá? E tem vários aí Com preço bacana No mercado Aí agora Eu vou mostrar Para vocês Bronzers Etc Eu estou com um bronzer Aqui que eu fiz De contorno Hoje Mas eu confesso Para vocês Que eu não gosto Muito de usar ele Como contorno Eu gosto de usar ele Como bronzer Tá? O contorno Que eu mais gosto Assim Ou é o Hoola Da Benefit Só que ele é bem grande O que eu comprei É do tamanho Giant Que é gigante E tem o da Bruna Tavares Que para mim É um dos melhores Nacionais E aí O que aconteceu Eu ganhei Esse aqui Do Gabriel Faz um tempo Já Que é da Bourjois Que é esse Delice Que esse Que é para peles Claras Medianas Ele tem um tom Mais claro Ele parece um chocolate Eu via todo mundo Falar que ele tinha Cheiro de chocolate Mas eu não acho Que ele tem cheiro de chocolate Ele tem um cheirinho Docinho Mas não é de chocolate Não A embalagem É uma graça E eu gosto De usar Hoje eu usei ele Como contorno Mas eu prefiro Usar ele somente Como bronzer Mesmo Errei na mão Mas dá certo Só você pegar Um pincel Um pouco mais firme E depois ir Esfumando Tá Gosto bastante Desse aqui Geralmente vende Na The Beauty Box Vende na Época Cosméticos Beleza na web Tem algumas farmácias Que tem Drogaria Guatemi Etc Aí o blush Que eu estou Completamente Apaixonada Ultimamente Foi esse aqui Que também Coincidentemente O Gabriel me deu Que é esse aqui Da Make B Gente Eu estou apaixonada Esse aqui É o blush Bronze Ele é lindo Ele está até com Blush aqui ainda Olha como esse blush É lindo Ele tem Aí vocês não estão conseguindo ver Mas ele tem umas partículas De glitter Glitter não Sempre eu estou gravando E alguém me liga E eu esqueço De pôr no modo avião Para quem não sabe Eu gravo com meu celular mesmo Então Aqui ó Está vendo Ele tem um shimmer dourado Ele é lindo E Ai meu Deus Onde eu uso O papelzinho dele Acho que eu não sei E altamente pigmentado Gente Muito Muito bom mesmo E gostei demais Eu já gostava muito Dos blushes Da Make B Ó Ele estava pendurado No meu braço Pois eu acho Isso danado Já gostava muito Dos blushes Da Make B Mas esse aqui Eu amei 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 Nossa Eles lançaram agora Que eu estou assim Apaixonada Aí Eu gosto Eu estou gostando agora De fazer assim Passo contorno Passo um blush Mais bronze Assim E uso Um rosinha Meio pêssego Esse aqui é um dos meus favoritos Ele é o Orgasm Da Nars Está vendo Ele tem Ele é um rosa Meio pêssego Com um brilho Muito lindo Dourado Então eu gosto Muito de usar ele Por cima desses Dá uma corzinha De saúde E como esse E esse aqui Tem brilho Como é uma maquiagem Mais dia a dia Mesmo Que eu não quero nada De mais Eu acabo nem usando O iluminador Já eliminei um aqui Agora Máscara de cílios As que eu estou usando Essa aqui A Vontrue 5 in 1 Que é a 5 in 1 A Genius Essa aqui I Love Extreme Da Essence Essa aqui É a Trópico Verdinha Da Ruby Rose Que eu amo E essa aqui Eu sou completamente Apaixonada Que parece muito Com a máscara Da Boca Rosa Depois eu vou até Comprar da Boca Rosa Para testar Essa é o volume Intenso da Tracta Tá bom São essas máscaras Lembrando que eu estou Com restício ainda De extensão de cílios Tá Então por isso Que está tão grande Assim Sempre leve O meu Curvex Meu Curvex Está veinho Ele é da Beliz Gente Antigo pra caramba Mas funciona Muito bem Até hoje Tá Na pálpebra Ai Nossa Olha como juntou Será que é o corretivo? Na pálpebra Eu não sei Se vocês estão Conseguindo ver aí Acho que não Mas eu gosto De fazer uma graça Sabe Com esse stick Aqui da Urban Decay Que é a O disco Stick Holographic Que ele tem Uns brilhos Azuis Então eu pego No dedo Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra vocês E Aplico Não Deixa eu tentar Fazer na mão Ó Tá vendo? Ele é super sutil Deixa só um brilhinho Ali pra pessoa Ver que você está Com alguma coisa a mais E dá a impressão Até que sua maquiagem É mais elaborada Do que é mesmo Aí Deixa eu ver Isso Aí eu sempre Levo um apontador Esse aqui Eu comprei Da Essence Eu comprei Todas as cores dele Gente Porque ele é muito bom E eu gosto de ter Nas bolsas Sempre uso O meu lápis Da linha d'água Que é esse aqui Da MAC Que é o NC15NW20 Esse que eu ganhei Ai Tá com a ponta quebrada Esse aqui eu ganhei Na loja O dia que eu fui Fazer umas compras E acabei ganhando De brinde Na promoção Que eles estavam Tendo lá E por fim Mas não menos importante Pra você dar Aquela carinha De saúde Né O Lip tint Os meus favoritos São esses aqui Da Dylos Porque eu não preciso Sujar o dedo Porque o da Bruna Tavares Por exemplo Eu amo Mas ele é muito pigmentado Então pra não ficar Parecendo que eu tô De batom vermelho Eu tenho que ir lá Com o dedo Não sei o que Já esses aqui não Eles são muito fáceis Ó Tá vendo? Ó Preciso esfoliar a boca Tá vendo? Olha aqui Rapidinho Você faz Não suja o dedo Não suja nada Tá lindo Tá maravilhoso E pronto São muito cheirosos O meu favorito De todos eles É esse aqui Que é de morango Então é isso Gente Minha necessaire Tá vazia Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem Desse Desses temas E tal Deixa aí embaixo Que eu vou gravando Mais pra vocês Eu adoro Falar de maquiagem Adoro Assim como eu adoro Falar de perfume Assim como eu adoro Falar tudo mundo Beleza Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Pra vocês E até o próximo Tchau, tchau